Gurisada seguinte de volta aqui para mais um vídeo na casa do Aileen, vamos dar continuidade a Days Gone, exatamente de onde paramos no último episódio Já vai deixando um likezinho, inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo nas suas redes sociais e obviamente ative o sininho aí embaixo para receber notificações de vídeos novos 4 etapas, 1, 2, 3, 4, muito importante aí que faz um canal crescer, se você fazer isso com certeza o canal que você gosta vai crescer Então faça isso por mim, ok? Sem mais delongas, vamos continuar aqui as nossas missões, cara, em Days Gone Desligue as cercas elétricas da Clover Day, ok? Isso porque, galera, estamos aqui no antigo trabalho da Sarah, cara, ela descobriu toda a verdade aí que os caras usavam ela para meio que fazer o vírus Ela fez parte aí, não sei, uma conspiração talvez, mas eu sei que ela fez parte aí da criação do vírus, digamos assim Então tá bom, vamos lá, desligar as cercas elétricas aqui Por que que tá em azul aqui minha moto? O que que tem de diferente aqui? Tá, no caso aqui, ela tá esperando, beleza Calma, calma, calma Isso Só fui dar uma olhadinha na minha querida esposa Ela ficou um pouco triste, né, porque ela não sabia que tava fazendo parte disso, obviamente, né, cara Pera aí Pera aí, deixa eu pegar aqui o Molotov Porque eu vou ter que eliminar o Ninho dos filhos da mãe aqui Vamos lá Altas emoções no último episódio, galera, assiste aí O episódio número 47, talvez Ficou sensacional o que eu fiz aqui pra tomar Tem que eliminar os ninhos, tem que eliminar os ninhos Pronto, queima seus filhos da puta Pronto, queima seus filhos da puta Onde é que tá o outro? Tem que achar o outro Ai, meu Deus, que merda Vai, e eles tiram muita vida, velho Como é que pode? Olha isso Vai toda a minha vida nesses bichos aqui Ah, tá ali, achei A cabaça preso Ah, não, eu sempre atiro errada, cara Que saco Que saco, hein Olha essa música, patrão Nossa senhora Olha que bom que eu tinha Como fazer, né Eu poderia usar os galão ali, tá vendo ali, ó Mas é difícil usar isso aqui, cara, pra isso Eu tenho que mirar, atirar E patati, patatá Isso deve servir Confusão Começou a elevar aí Agora só precisa arrombar a porta Pronto E rápido, né E rápido Vamos lá Ai, ai Buzzer, é o Dico Responde Acampamento do Lago Lost Tem alguém aí? Dic Dic, é você? É, Buzzer, sou eu Que bom ouvir você, irmão É bom te ouvir também Escuta, eu não tenho muito tempo O centro de pesquisa Onde a Sarah trabalhava Perto de Iron Butch Perto dos Reapers Sabe do que eu tô falando, né Escuta, tem comida aqui Muita comida Milho Então fala pra Rick Fala pro Iron Mike E manda alguém Peraí, a encontrou? Você achou a Sarah? É, eu achei, Buzzer Achei ela Isso é É incrível, Dic Manda a Trará de volta Pro Lago Lost Já que é Eu não quero falar sobre isso agora Dic Sim Diz pra ela Diz pra ela Pra se cuidarem, ok? Se cuidem Buzzer? Buzzer, Buzzer Acampamento do Lago Lost Responda Ah, caralho Lago Lost, responda Ricky Ok, beleza Escuta só Dic? É, é Sou eu Escuta, tem uma Achei que não apareceria mais O Iron Mike disse que não voltaria Olha Eu não tenho muito tempo Escuta, tem uma Você achou ela? Sim, sim Achei Ricky? Fico feliz, Dic Tinha razão, sobrevivemos Que bom que ela também Dic? Tá, ok Escuta, tem uma fazenda Ok? É Tem a energia Tem cercas elétricas Cercas elétricas, ok E se vocês verem pra cá Pergunta pro Buzzer É onde a Sarah trabalhava É perto de Iron Butch Eles sabem onde é Se vierem tem comida Tem muita comida Ok Como é que ele tá? Ah, ótimo Ótimo Adivinha quem o Iron Mike Colocou pra chefiar a segurança Tá brincando? Uau, isso é ótimo Pode dizer Sabe, escuta Eu tenho que ir, Ricky Tchau, Dic Quer saber? Peraí, peraí, peraí Aquela coisa que você falou Sobre acender uma vela Acho que você tinha razão Eu sei Desligando Tchau, Ricky Tchau, Ricky Trae esse papo aí Alagre de Momo Porra Sim, capitão Tem um centro de pesquisa Em Iron Butch É o que a Sarah A Tenente Whittaker Disse Tem um equipamento importante Que ela precisava E aqui era O único lugar Onde ela podia encontrar Ela não tá respondendo ao rádio O coronel quer saber Porque ainda não voltaram Diz pra ele Diz pra ele Que a gente tá Diz pra ele A merda Você falou com ele Com o Buzzard Sim Sim, sim Eu disse pra ele Que você tá bem Que estamos bem E que eu tinha Que ir logo Porque temos que Atravessar a passagem Antes que o tempo piore O que você acha? Não sei Não parece Nada bom Mas Vale a pena tentar Então Vamos nessa Bora lá Provavelmente Liberaremos mais uma missão E vamos seguir O último episódio Eu deixei ele bem longo Porque Vai ser importante Eu fazer episódios longos Assim na finaleira Pra poder terminar de uma vez Já foram 50 episódios Gravados Tipo É a maior série É um trabalho Incrível que eu fiz aqui Em Days Gone Meu Se Resident Evil Remake Me deu experiência Então Days Gone Nossa senhora Depois de Days Gone Pode vir Pode vir qualquer jogo Pode vir qualquer jogo Que eu realmente Tô ganhando experiência Muita experiência Em gravar séries No YouTube Coisa que me faltava Muitas vezes Né cara Muitos jogos Fácil Deixei pela metade Mas isso não aconteceu Aqui em Days Gone Tá vazio Eu vou até o fim E terá lives exclusivos De Days Gone Tipo Nós vamos platinar o jogo em live Meu Caiu uma chuva Foi errada Uma neve foi errada E o velho tá atrás deles Ele não voltar hoje E aí Não vai sair comer algo Sim Só um segundo É Meu Deus Meu Deus É 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 Que merda Cara Nunca pensei que fosse sentir calor de novo É Você quer comer alguma coisa ou Sim Sim Nossa Eu também não Olha o braço dele Mas ficou Meu Deus Eu confio Aqui Vem cá Vem cá Os cara Os cara tem que se acertar ou não Né cara Eu vou ter que... Eu vou ter que... Eu vou ter que... Não sei cara Eu vou ter que... Enfim Eu posso upar isso no YouTube? Nossa, não sei Cadê eu? Chega! Solta! Porra Agora eles estão parceiros Deixa eu deixar meu cafezinho mais perto E que é um abraço na moto depois da noite É meu pai Vamos lá, vamos lá, vambora Eu fico lendo essas dicas, é muito engraçado, cara Mas são itens, são dicas muito boas, cara Sério mesmo Muito boa Ó, vai dar merda Deixa eu ver que o velho tá bravo Oi, ali estão... Eles voltaram, patrão Ei, Corey Deixa pra dedo Já era pra ti Não podíamos correr isso Uh Mais um troféuzinho aí, gurizada O vírus da Cloverdale Esse vírus maluco aí Ó, temos uma receita disponível, hein Alguém que eu conheci Olha só, cara Olha o símbolo, olha o símbolo Olha, essa bomba é muito importante, hein Me lembra aí quando anunciaram o jogo Show de bola Olha ali, cara Show de la bolita Como não, cara? Eu vou fazer vários bagulho louco aqui na minha moto agora Vamos lá, vamos lá Agora eu vou abastecer ela Aqui é o Cabo St. John Ah, o que aconteceu, capitão? Ah, me deixa em paz, meu Preciso que volte pro centro de comando Agora Me encontre na enfermaria Na enfermaria? O que houve? Olha ali, cara Aconteceu O incidente Tô a caminho Tem uma nova missão liberada Cara Deu alguma ladaia, hein Não, deixa quieto Eu tô com pressa Eu fiquei apavorado Deixa eu alagar esse negócio aqui Pra esses caras aqui De uma vez É só o que eu tenho Tá, nossa Por que que esses caras Esses caras são muito estranhos aqui, cara Vamos lá ver o que eles querem Vamos lá O que aconteceu? Uou Será que foi o Taylor, pai? Meu Deus, velho Que problemão Meu Look here, cara Se ligue no problema, cara Cara, a situação é a seguinte, meu O único médico que tinha, meu Morreu Tipo, o cara matou ele, tá ligado? E eu acho que foi aquele gurizão retardado, né Meu O Taylor Ou ele tinha Ele tava macunado com alguém de algum acampamento Vim buscar as drogas Porque ele sabia, né Enfim A gente vai ter que decidir aí Tomar umas decisões Se for ele, a gente vai ter que Matar Enquanto o sol se põe nesta ilha Também é o ocaso da vida de um grande homem O capitão Arturo Jiménez O doutor Para vários de vocês Se foi Tirado de nós na véspera De nossa grande vitória O capitão Jiménez foi assassinado Retalhado Sua vida arrancada dele Seu sangue ainda banha A tenda onde ele trabalhou por horas e horas Cuidando dos doentes Dos feridos e machucados A maior tragédia Não é o fato de um bom homem Ter perdido a vida Embora eu sinta A maior tragédia É que ele não pode ser substituído O doutor Jiménez Era o único médico treinado Em nosso meio Talvez Em todo o mundo Meus olhos se abriram Não, exagero Agora eu vejo o grande erro O que cometemos Nós enchemos nossa arca de livros E sementes E discos Publicações médicas Livros médicos E enciclopédias Temos de sobra Mas quem agora Quando esta guerra Terrível terminar Nos ensinará a usá-los Publicações podem ser substituídas Livros e enciclopédias Podem ser substituídos O doutor Jiménez Nosso único médico É insubstituível Agora sofrerei meu luto sozinho O cara é muito excêntrico O cara Companhia dispensada Ai, graças a Deus Aqui Cara, eu não pulo esses diálogos Porque eu acho importante Pra mim entender a história Então tipo É isso aí Obrigado Olha aí Tu viu Nível 2 confiável Eu quero comprar aquela arma Vamos lá Ahn Deixa eu ver uma coisa aqui Belezura Vamos lá Ah, pera aí Deixa eu fazer um negócio aqui Deixa eu salvar o jogo Não que precise Mas Às vezes eu esqueço Sabe, cara De salvar o jogo E pode Uma vez eu tava gravando E o jogo O jogo era show Isso pode acontecer Então eu não posso correr esse risco Vamos lá Antes de mais nada Eu vou Passar aqui no Na galera Aqui no mecânico Eu já tinha passado Mas será que eu não consigo Fazer reformas na moto aqui Que eu ganho umas paradas, cara Que bom te ver E aí, cara Eu vi você saindo com a bruxa Da ilha Wizard esses dias Não tem, cara Tá falando da tenente Whittaker, sargento Ó, não tem Vai tomar banho, sargento Só nós Até mais, cabo St. John Esses caras falam demais, meu Mercador aqui Cabo St. John E aí, sargento Como é que tá a vida? Essas que eu tenho são essas, né Suprimento e armas aqui O que eu quero comprar É essa aqui, ó Essa aqui eu tenho, né Eu quero comprar essa monstruosa Aqui de 13 mil Hoje eu posso comprar ela? É, cuidado Meu Deus Não vai perder um olho atirando Ah, eu tô com um negócio muito louco Vamos ver o que dá pra falar sobre essa arma Uma verdadeira arma Um tiro, um abate Com seu pente grande Cadência de tiro elevada Sem recargas E com esse mínimo Ela é a definição de Poder Of fire Power of fire Meu chapeleiro, ó Não preciso nem dizer, né Que eu vou Colocar a minha Tá bom Minha criatura pra funcionar Aqui, peraí, peraí E aí, vai Que é? É difícil, eu tô com ela Tem que ser na armária Nossa senhora Eu tô muito louca Como é que é essa arma aqui? Nossa, o tamanho do bicho Mas ela tem 10 só no pente Estranho Como é que ela tira, será? Enfim De qualquer forma Vamos pra missão A gente pode ver Não sei se tem missão liberada A gente pode até A gente se vê, né? Deixa eu ver aqui Cabo Tican Sanchão Sargento Que bom te ver O ruim é que O ruim é que é o seguinte, né? Eu não consigo arrumar O negócio da minha moto aqui Mas vamos lá A gente tem que ir ali Ver quem é o Não, a gente pode a pé fazer isso É lá em cima Aqui Trabalho disponível Trabalho em andamento Na verdade Já tinha começado Olha aqui a destrabalho Tinha que largar umas coisas Na cozinha Isso é tudo Não, ninguém que luce ainda Show Tá, porque tipo aqui Peraí Posso subir lá em cima Lá, não é? É isso? Acho que é isso Ou não Tá, o trabalho está disponível Beleza, mas Onde é que eu tenho que ir? Eu acho que é isso aqui, né? Vamos lá, né? Vamos lá, então Acho que é isso Porque tipo A missão não era essa Era tipo Eu não prestei atenção Então eu vou fazer Eu vou fazer Opa Como é difícil Ele aqui, cara Vamos lá Partiu Abre aí, moleque Capitão Corey Responda Capitão Corey Responda Capitão Corey Aqui é o Corey Várias patrulhas já saíram pra isso O coronel tá furioso É, eu imagino É, eu imagino O coronel é o cara É o coronel É o único médico que tivemos O Taylor tinha mencionado Sobre subir até a estação de esqui Eu vou pra lá Ver se encontro Me avisa se encontrar Me cabo O coronel quer o Taylor vivo Entendido Que isso O Taylor é louco Tinha uma coisa aqui Rapidinho Liberei uma missão aqui Não quero morrer enforcado Não, espera aí Rodou Liberou Ah, não Esse aqui está Beleza Merda Sempre a mesma coisa Se você falava Sobre conspiração global A maioria das pessoas Caia na gargalhada Agora Pegaram um Homem querido Nós sabemos Que atingiu o mundo em tudo Porque vivemos Na América do Sul Agora você vai querer Lá O corpo meio que tinha razão Né Pouco Deixa eu ver Essa arma aqui Nossa Essa aqui é uma arma É um rifle Tá ligado Ela não me serve muito Porque eu quero fazer Beleza Tá tranquilo Tá tranquilo Mas eu tenho a minha Thompson Tomar ainda Pensem um pouco A Nero está obviamente Metida nisso Mas eles precisariam De muita ajuda Para começar Essa guerra Aqui é Mark Copeland Da Rádio Oregon Livre Não acredite Nas mentiras Vai saber Talvez você tenha razão É ele tem razão Na real Beleza Vamos voltar Mas sempre me treta Tem muito vagabundo Nessas ruas Muito Aqui tem muito Cara fazendo Boscada Sai fora Deixa em paz Que merda Que merda Os filhos da puta Que armaram Emboscadas Por aí Né Olha o que encontrei Aqui Negócio Bom Isso aqui É coisa fina Coisa fina Cara Hum Vou lá na saúde Agora Um pouco Lá vai Outro micro Gravador Da Nero Bom Não sei se Quero escutar Isso Deixa eu pegar Minha moto Ué Não sobra Tempo Pra jogar Damas Nos abrigos Aquecidos De vocês Mas que vida Sofrida É Vé Cada um Com seus problemas Opa Já vou poder testar Meu brinquedo novo Aqui Isso aqui é um tapa De um tomba O cara falou Eu não posso deixar Nenhum Escapar Vivo É A trick Eu posso acertar Em qualquer parte Do corpo Que já é É morte certa Muito útil Né Cara Essa arma Aqui na verdade Meu Deus Pera aí Pera aí Pera aí Olha aqui Matei geral Já Matei mais Matei mais Não te mexe Agora Só na paletinha Olha o outro paradão Nossa Que arma incrível Só um Só um Cadência zero Show de bola Agora Parar um pouco De usar ela Batei muito Deu pra aliviar O esquema Tá acabando Tá acabando Deixa eu tirar uma coisa aqui É Tô meio que no Não tô bem no caminho Né Cara Era pra ter ido pra cá Já parei aqui Né Vamos matar rápido Então Tô acabando Já eliminei pra caramba Com essa arma Cadê o resto? Tudo aqui embaixo Pelo jeito Onde é que tão? Tão escondido Tão escondido Seus Bobalhões Tô vendo Um lá Já Ah Os caras pedem Pra tomar tiro Com a minha arma nova Filho da puta Onde você tá indo Tem um dormindo ali Acorda aí meu É tão silenciosa É incrível Ela Faltam mais quatro Pode correr à vontade Bem na cabeça Faltam mais três Já tá ele Que ele me viu Aqui Pera aí Isso aqui Que é uma Arca pequena Aqui Tem gente Vindo Vamos Tá preparado Pra contar Vai Isso aqui Tá com uma Mega pesada Matou Fugido Com esse cara Agora tem que Vindo aqui Ele tá Né Agora eu te Beleza Faltam Não Essa arma aqui É muito melhor Muito melhor Bom Vamos procurar Suprimentos Nem que a gente Se o episódio Ficar muito longo A gente deixa Pra depois Aquela missão Lá Não dá pra Deixa eu ver Aqui dá pra fazer Tá Show de bola Peraí Peraí Se eu encontrar Algo Posso até fazer Já tá aqui Já Tá vendo Então tá Beleza Ah peraí Opa Pera Volta 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 Que eu tenho que subir Na tua Pra contatar O buzzer Deixa eu lá Deixa eu lá Deixa eu lá Deixa eu lá Opa 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 Vamos lá Sobe caralho Ah é por aqui Que bobo Meu Deus Velho Então significa Que o médico morreu Que pena Cadê que eu tô rapidinho Aqui Barulhão hein Morda Vamos lá Tomara que seja Alto o suficiente Buzer É o Deacon Responda Acampamento do Lago Lost Tem alguém aí? Deak? Deak é você? Quase não consigo ouvir Tá cortando Onde você tá? Lago Crater Dá pra acreditar? Daí É Eu Eu Que bom ter notícias suas Irmão É Eu achei que Que talvez você fosse voltar Não Buzer Ainda não É É complicado Olha Eu só Eu só queria fazer contato Pra ver como Sabe Como estão as coisas Bem Bem Gente Vocês estão indo bem Você não vai adivinhar Quem que o velho colocou Como chefe da segurança Espera Foi você? É Pode crer Eu acho que ele pensou Saca Com o braço só Eu só vou arranjar Metade da encrenca Ok Bom Como eu disse Eu só queria conversar Pois é Foi bom falar contigo O Buda não é cheio das piadinhas É Igualmente Só conferindo Olha É lá na Iron Mike Lá É missão boa Lá na Iron Mike Agora eu sei que eles querem Investigo e obriga ali Pra poder subir Lá na nossa pão Aí quando chegar ali Eu Elimino aqui o episódio Tá ficando muito legal A minha série Então eu convido Todos aí Que estão vendo O vídeo até aqui Né Que assistam os outros episódios Sigam a série Porque tá ficando muito boa Cara Sigam ela Assistam ela né Cara Tem uma playlist Dedicada a Days Gone Bom Ficava dentro da casa Né Onde é que tá a casa Onde é que tá a casa Era lá Perfeito Sempre é meio Nesse tipo de construção Assim que fica o negócio Vamos lá Aqui tem um armário Aqui tem uma cama Pra dormir E por ali eu posso Encerrar o vídeo Né Show de bola Essa mesinha aqui Me lembra do The Last of Us Faça referência a ele Talvez Cadê a mapinha Preciso do mapa Pra poder liberar aqui Acho que é aqui Achei É nóis Lego Diamonds Isso aqui é pra lá Nossa é muita coisa Ó Olha ali que eu tenho Ele agora Olha Tá cheio Tá cheio de missão Aqui cara Pera aí Temos essa aqui Que eu tenho que fazer Né Não quero morrer forcada Que eu tava fazendo ela Acabei caindo Nessa parte aqui E também Apareceu uma missão Olha ali cara Nossa senhora Que tenso Cara Que tenso É estou aqui ó Rod até o resort Não quero morrer forcada Beleza gurizada Seguinte Põe seu robito por aqui Ok São 37 minutos de vídeo Já 38 agora Vamos lá Quatro coisas Como sempre falo Se inscreve no canal Deixa o likezinho Compartilha o vídeo E ative o sininho Quatro coisas importantes Pra poder me ajudar A chegar aos 2 mil inscritos Ok Aliás Qualquer canal que você goste Tá assistindo os vídeos Faça isso Aí o canal cresce Ok Quer ver o cara bem Faça isso Enfim gurizada Estou falando por aqui Até a próxima Fui Fui Tchau 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 Tchau